Vamos falar como tratar a arteriosclerose e trombose com plantas medicinais E se você seguir o passo a passo, eu tenho certeza que você terá um excelente resultado Em tratar a arteriosclerose e também a trombose Existem várias plantas que ajudam, auxiliam no tratamento de arteriosclerose e também da trombose E eu quero falar algumas delas hoje aqui Olha, o limão é excelente Folhas do abacateiro também é excelente Sete sangrias, chapéu de couro são excelentes O alho é excelente O hiperroxo também O abacaxi também é E como nós vamos propor um tratamento para você? Nós podemos fazer um suco Um suco do abacaxi com o limão E como você vai fazer? Você vai pegar o abacaxi, depois de ter higienizado ele muito bem Você vai separar uma xícara de abacaxi com casca e tudo Separa uma xícara Separa o suco de um limão Um copo de água Você coloca tudo no liquidificador, vai bater e vai tomar imediatamente Coa e toma imediatamente Uma xícara de abacaxi O suco de um limão e um copo de água Bater e tomar imediatamente Vai ser excelente Você pode fazer isso duas ou três vezes por dia Você também pode usar cápsulas de alho O alho é excelente para todo o aparelho circulatório Ele vai ser excelente para tratar a arteriosclerose e também a trombose E você pode fazer o chá Um chá com folhas de abacateiro Sete sangrias E chapéu de couro Você vai escolher uma colher de cada uma planta Uma colher de folha de abacateiro Uma colher de sete sangrias E uma colher de chapéu de couro Você vai pôr em uma vasilha Você vai ferver meio litro de água E quando levantar a fervura Você vai despejar essa água fervendo em cima Das três plantas que você já havia separado Vai abafar Vai esperar esfriar E vai tomar durante o dia Com certeza vai ser maravilhoso E você vai conseguir melhorar muito A tua vida com essas plantas O suco de abacaxi com limão Cápsulas de alho E tintura Com certeza vai ter uma grande melhora No teu aparelho circulatório A arteriosclerose Às vezes parece ser indofensiva Mas ela pode causar muitos problemas E também a trombose Pode ter problemas seríssimos Se você não cuidar Então se o teu médico diz que você está com esse problema Você pode auxiliar o seu tratamento Usando essas plantas Da maneira que eu indiquei aí pra você Tá certo pessoal? Use plantas medicinais Elas vão te surpreender